E aí galera, tudo com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaziada, estamos aqui no Hangry Shark Wood e hoje nós vamos completar tudo isso aqui, ó, mordida, velocidade, tubo vamos deixar ele com carne de pescoço, rapaziada olha ele aqui, ó, ó, 357 de velocidade, 476,258, ó 362,242 e 405, rapaziada, ó o primeiro a gente ganha, o segundo a gente perde, tá e o terceiro a gente ganha, mas vamos ver como que vai ficar, tá, galera vamos ver como é que vai ficar aqui, ó, que rapaziada, ó, o tubarão robô caraca, o tubarão robô é mais forte, hein, galera, ó o tubarão robô ganha nos três o tubarão robô ganha de mim nos três, galera, nos três mas vamos lá, galera, vamos lá, vamos ao que interessa aqui vamos colocar uns A, vamos aqui, ó, vamos upar aqui a velocidade, a mordida ó, bota o like, se inscreve no canal, marca aquele sininho e compartilha o vídeo com vocês o que o couro vai comer, é, moleque, ó beleza, velocidade, rapaziada, vamos ver, ó caraca, rapaz tá dando uma subidinha legal, hein mas acho que não supera o outro, não, hein, vamos ver vamos ver, ó, vai chegar nos 500 500, galera, vamos ver o tubarão aqui, ó 400, ih, ultrapassamos demais na coisa, galera demais, demais galera, é o seguinte, se você ficar querendo uma renda extra aí pro final do ano ou até mesmo uma renda fixa, vai, no primeiro link na descrição meu canal novo aí, onde eu tô ensinando a galera a ganhar dinheiro com importação, valeu rapidamente vocês conseguem, tem vídeo aí no canal que com 30 reais vocês conseguem fazer mais de 2 mil reais depende de vocês, beleza primeiro link na descrição, cara, vamos colocar um usar aqui vamos na mordida aqui, galera, a mordidinha vamos ver se a mordidinha vai ficar peróis, moleque caraca, rapaziada, ó será que vai pra 400? será? olha isso ih, acho que vai, hein 400, quer ver? não, 395, agora vamos no turbo caraca, o turbo vai voar, mano o turbo vai voar, que isso? será que chega a 700 o turbo? rapaz hahaha, moleque mil 891, vamos ver isso aqui, 500, 395 e 690 500, 395 caraca, a mordida a mordida é, não consegui superar não, mano mas olha o turbo tá louco olha isso aqui olha o turbo perto dos outros a mordida que eu não consegui superar, hein galera, a mordida que tá zoada, tá zoada, né rapaziada o que a gente vai fazer agora, galera? o que a gente vai fazer agora? vamos fazer o seguinte eu vou naquele mapa lá eu vou no mapa quer ver? eu vou dar uma equipada aqui nele aqui vou pegar pérola, tá rapaziada? botei dois equipamentos aqui de vida tá, rapaziada? extinção aqui no ártico, tá? depois eu vou numa extinção lá no no outro lá tá no pacífico, beleza, galera? beleza? cara, olha isso, mano isso aqui é mentira a velocidade dele, mano tá nada, parceiro que que é isso? tá louco, malandro o bicho tá do mal, malandro o bicho tá do mal é muita velocidade, cara muita, muita velocidade mesmo tu pode ver que ele joga os espinhos pra frente e ele já ultrapassa, rapaziada ele já ultrapassa aqui olha isso caraca, malandro disparado, melhor disparado eu não sei como é que ele é perto dos outros, tá? não, não virga perto dos outros lá tá maneiro vamos lá olha aqui na conta correnteza tá louco, parceiro tá louco vambora vambora ativa aí ativa aí, ó o urbinho dele o problema, rapaziada aqui, aqui não vai adiantar muito, né por causa do tubo, né vamos perder o tubo já, já porque são várias missões aqui, ó mas tá maneiro, ó tá maneiro pega o baleião pega o baleião vambora ativei ali em cima do eles ali vão passando reta aqui caraca, moleque aí surreal, parceiro surreal olha isso vambora, trevinho vambora rebenta geral rebenta geral que o tibarão aqui é mal pedrinha de ouro aí, ó boa vamos lá tuba, passa pra cá ui, caraca foi direto tentou fugir ali mas você vira isso tá, era pegamos aqui todos eles geminha, né galera geminha aqui, ó o turbinho caraca lá, lá, lá caraca duas gemas já duas gemas, hein rapaziada duas gemas beleza era pra jogar pra frente, né era pra jogar pra frente mas vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá aqui embaixo, hein aqui embaixo vamos passar em todos os setores aqui, ó beleza, beleza vai que tem gema aqui, né galera, ó vai que tem gema aqui vamos descer aqui, ó ó não tem nada peguei aqui já plantifiquei ele, mano plantifiquei nem sei se existe isso que doideira, moleque três gemas caraca o bichão é do mal mesmo cara tem que respeitar ó, vambora vambora cara, não tem não tem não tem lugar certo aqui pra ele não tem correntesa não tem nada tá, rapaziada não tem nada aqui, ó vambora vambora aqui contra a corrente subi de nível aqui, ó subimos de nível vambora, suba vambora isso aí, moleque isso aí, ó boa, garoto boa, garoto embaixo do titanico vocês viram isso? embaixo do titanico aí, cara é muito veloz se não for o mais rápido do jogo, hein se ele não for o tubarão mais rápido do jogo depois eu vou pesquisar tá, rapaziada bora isso aí, ó ih moleque tubarão do mal boa, garoto boa, boa agora estamos na frente do o titanico hein, galera estamos na frente do titanico aqui, ó por aqui boa pega pra cá boa, garoto boa, garotinho já subimos aqui de novo vamos por aqui, galera por aqui acho que eu não cheguei já passamos pra fase ouro hein, galera já passamos pra fase ouro beleza tá passamos pra fase ouro aí, ó ih explode tudo tubar explode tudo respeito máximo galera respeito máximo caraca moleque, ó tá louco parceiro tá louco é isso aí é isso aqui ó ó bombinha 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 sai jogando todas sai jogando todas tubimarino aqui ah já era tubimarino virou uma planta né, galera tubimarino virou uma planta aqui, ó já pegamos tudo já pegamos tudo quatro gemas não chegou as peras eu tô achando que a espada das peras ela tá meio zoada galera como é que tá aí pra vocês e a papa quebrar aqui vai ser ó ó ó ah quebrei moleque tá louco respeito máximo é porque ele não é tão forte que os outros assim, né porque ele é nível mais baixo plantinha as plantinhas jogar as plantinhas aí dentro jogar as plantinhas aí dentro será que o chefão já tá ali, galera? será que o chefão já tá ali? será? quebramos 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 geminha chefão não tá mas tem gema né, rapaziada? tem gema aí pra gente bonitinho gostosinho opa 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 mais um nível tá, rapaziada mais um nível ah não, galera ah, não mapinha do mal galera mapinha do mal pra ferrar o tuba por aqui vindo por aqui, ó boa isso aí tá, agora você tô que comida vem né comida vem comida vem pra gente né, rapaziada aí sim garoto vambora isso aí isso aí letrinha 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 peguei peguei isso gaiola vou deixar mas essa gaiola aqui, ó essas gaiolas rapaziada tô morrendo tô morrendo tô morrendo tô morrendo vou morrer vou morrer ai, salvou galera vai caiu bate aí bati na muralha galera ó não chegando no último estágio hein galera não chegando no último estágio aí beleza a comida tá faltando a comida tá faltando beleza peguei o barão branco aqui, ó sacaneei ele hein galera sacaneei ele tá faltando a comida aqui, ó tá indo embora muito rápido galera mesmo eu fazendo isso tudo hein tá mudando de fase hein galera mudando de fase beleza show pega a rebombinha aí, ó nossa, a rebomba ali é pra gente destruir também, né rapaziada fica como incrível, né galera incrível não vem mais tudo não vem mais tudo não vem mais aqui, ó aqui é da gema ó ativa ativa ativei ativei já não destruiu tá batendo nele tá caindo galera tá batendo nele tá caindo cara ele ia morrer mano na moral eu ia morrer aqui, ó tive que apelar aqui, mano tive que apelar pra vir a minha mega febre boa ó, ó, ó já era ele tem controlável, cara olha lá tem controlável tá louco malandro tá louco respeito máximo malandro respeito máximo ó passando por baixo aqui submarino ali, ó que submarino foi um das que a gente já derrotou tá, rapaziada um daqueles que a gente derrotou beleza, ó segundo estágio aí, ó falta uma letra tá, galera falta uma letra onde está essa letra tá essa letra tá faltando uma letrinha só pra gente poder ficar como ih, ela tem um baú fechado lá mas aqui a letra está lá do outro lado depois a gente passa lá e pega, tá a gente passa lá e pega vambora vambora aqui, ó vambora vamos seguir aqui ih, você tem uma caminhada, moleque vou morrer, vou morrer não, morre não morre não, morre não morre não boa caraca, moleque cara salvou, mano aí na moral salvou bonito bonito febrinha de ouro aquela febre sensacional, né galera aquela febre sensacional aí é bom vir aqui ó, vindo aqui de boa vambora, molecada vambora, molecada opa, as geminhas as pérolazinhas tá com 5G mais só, galera 5G mais só aí não, né aí não aí é doeira 5G mais só mas tá maneiro vambora quebra aí quebrei quebrei com força aqui, ó passamos boa subi marino que não acaba mais, hein subi marino que não acaba mais opa, aqui não aqui não vamos ver se pode pegar aquelas letras vamos ver, hein galera vamos ver se pode pegar aquelas letras lá aproveitar que a gente a gente caraca ó como tá indo embora a vida, cara pior é que eu pô aí é zoeira, né galera aí é zoeira a vida acabar assim aí é zoeira mesmo ó, é porque eu era pra tá controlando as comida aqui no ouro tá era pra tá controlando aqui as comida no ouro mas tá maneiro, hein pérolazinha aqui, ó tá maneiro já explodimos ele ali ó, boa pérolazinha pra cá que tá a última letra hein galera pra cá tá a última letra aí, ó pérola boa oito pérola, né galera oito pérolazinha vambora ativa aí, ó boa, galera que boa eeeh moleque tava pra cá letra tava pra cá vamos ver aqui vamos ver ali ó, tá ali em cima hein galera tá ali em cima se eu morrer eu vou gastar, hein galera se eu morrer eu vou gastar não, dá pra assistir vídeo dá pra assistir isso aí, ó pérolazinha a letrinha aqui, ó aaaah garoto respeito gigante respeito gigante que gigante? cadê? uuuu uuuu cadê o mestre? ah, o mestre fugiu pro medo, mano fugiu pro medo completamos a missão mano, daí missão dada é missão cumprida aí, ó já estamos já temos 48 gemas aí no jogo tá rapaziada então eu espero que tenham gostado do vídeo aí, valeu tamo junto abração fui